O terceiro ano é realmente difícil na Barcelô? Muita gente fala que o primeiro ano do ciclo biomédico, ou o segundo ano no total da UBA, é o filtro da UBA, que seria anatomia, histoembro, genética. Na Barcelô, o filtro, as matérias mais difíceis até agora, eu achei do terceiro ano. Eu achei bioquímica com imuno, tudo muito mais difícil que qualquer coisa que eu passei no segundo ano. A quantidade de assuntos que a gente vê em fisiologia é muito grande, então é muito importante que vocês entendam desde já, vocês vão começar a integrar os assuntos. Então se você estudou cardio, você estude muito bem cardio, isso é na primeira era, porque na segunda era, quando você estudar renal, você vai ter que saber associar renal com cardio. Então realmente são matérias muito densas, mas a cátedra de físio, ela é muito humana, então assim, é mais tranquilo. Já a bioquímica, meu Deus do céu, bioquímica é uma cátedra muito difícil de lidar. Primeiro que eu acho que as aulas deles poderiam ser melhores, pelo nível que eles cobram nos exames, tanto choice quanto oral. A matéria também é muito densa, e lembrando que essa cátedra na Barcelô, eles dão junto, bioquímica, nutrição normal e imuno. São matérias bem difíceis, e você tem que aprovar tudo junto, porque é um combo. E eles são realmente muito exigentes, então dê todo o seu gás em bioquímica, porque eu acho que é talvez o grande filtro da Barcelô. Realmente assim, a cátedra não releva muita coisa, então se você vai pra uma prova mais ou menos, você não vai aprovar. Realmente é bem complicado. A era 1, você vai fazer a prova e aprovar, mas dificilmente eles vão retomar muita coisa da era 1, tá? Não tem assim muito, enfim. Agora, a era 2 e a era 3, que era 2, que é a parte toda de nutrição, que você vai estudar gluconeogênese, ciclo de Krebs, o inferno na Terra. E a terceira era, que é imuno, aí sim cobra muito. Inclusive essas duas eras são as que mais caem na final. E a segunda era é uma era de integração. É uma era total de integração metabólica. E é muito difícil. Eu não falo isso pra assustar, não é, não gosto desse tipo de coisa, mas é pra vocês se prepararem e vocês realmente se dedicarem, principalmente a era 2, porque é uma era muito difícil de entender. Eu acho que talvez seja a era que o pessoal mais reprova. Então, tenha isso em mente, tá? Faça a era 1 ali, tranquilo, de boa. A era 2, vocês peguem firme. A APS é uma matéria bem tranquila. Você faz uma única prova de APS e ela é junto com a terceira era de físio. O que você precisa saber de APS é a carteira de vacinação. Então você vai ter que se dedicar pra decorar a carteira de vacinação, pra quem que é vacina, quando que dá vacina, quando que repete vacina. É basicamente isso na prova de APS, tá? Então, assim, é bem tranquilo você estudar essa parte, assim, eu estudei um dia antes da prova e deu tudo certo. Recomendo estudar um dia antes, lógico que não, né? Mas é o que eu fiz e acabou dando certo porque realmente é uma matéria bem simples. Saúde mental, eu tenho um vídeo completo sobre saúde mental e de como foi. Eu achei uma matéria bem tranquila também. Logicamente você tem que estudar conceitos, mas eu achei muito legal de estudar. Aí lá no vídeo eu conto como foi a prova e tudo mais. Então é uma matéria bem tranquila. As mais perigosas mesmo são físio, mas que é um pouco menos. E aí sim, bioquímica aqui é o terror da galera. E lembrando que tem resumos para o terceiro ano e isso te ajuda muito a economizar tempo, né? Ao invés de você ficar ali anotando um monte de coisas que você vai precisar depois, você simplesmente usa esse tempo pra assistir mais aulas, revisar mais vezes. A gente se ajuda, né? Eu te ajudo a economizar tempo e você me ajuda a pagar os boletos. Beijo! E aí